Música Sei lá, é um vasinho que dá um voo Sem asas pra voar Uma voz, sem boca pra cantar Não sei, não sei, não sei, querida Sei lá, é um vasinho, uma revista Sim, foi pra te cantar É gostar da vida sem vida Pra se morar, não sei me gritar É o amor, sem gesto vai expressar Como serenha, metade anseia, metade amar É o amor, sem gesto vai expressar Como serenha, metade anseia, metade amar Sereia é um grande meio que dá Sem nada pra voar Uma voz, sem volta pra cantar Não sei, não sei, não sei o que quiser É o amor, sem gesto vai expressar Como serenha, metade anseia, metade amar É o amor, sem gesto vai expressar Como serenha, metade anseia, metade amar É feito um prazer Sem ter como te estudar Falta alguma coisa, alguma peça Nesta encrenagem E a gente amou, sem olhar Tava aqui pensando, tem um pão Tem tempo, mas é certo porque Falta eu não sei voltar Eu não vou, sem gesto vai expressar Como serenha, metade anseia, metade anseia Minha liceira, minha casa volta com a liceira Minha liceira Minha liceira